Sobremesa caseira, ele está ficando cada vez mais popular, apenas 4 ingredientes. Em uma panela com fogo desligado, nós vamos colocar 500 ml de leite, esse daqui ele está em temperatura ambiente, despeja tudo, junte 100 gramas de açúcar, 3 colheres de sopa bem cheia do amigo do milho, amido tá pessoal? E café solúvel tem 2 colheres de sopa, joga tudo aí. Pego aqui uma espátula e nós vamos mexer misturando todos os nossos ingredientes, então mistura tudo muito bem antes de ligar o fogo. Depois de tudo misturado, vou ligar aqui o meu fogo em fogo médio, e nós vamos mexendo até que ele fique um gagal, um mingauzinho, quase gregel. Olha pessoal, quando chegar nesse ponto que começou a vulcanizar, tá tudo aqui entra na erupção, a gente desliga, vou continuar dando uma mexidinha, mas ele vai ficar aqui por alguns segundinhos. Temos aqui pessoal, 3 tacinhas, mas se vocês quiserem fazer numa travessa, fica a critério a gosto de vocês. Vou pegar uma bolacha e vou colocar aqui embaixo, no meio, outra aqui e outra aqui. Se você quiser esfarelar ela, você pode esfarelar, mas eu quero que ela fique inteira. Dê uma mexidinha aqui pra não ficar aquela crosta em cima, também não deu nem tempo de encrostar. E aí pessoal, vocês jogam devagarzinho assim por cima da bolacha. Vou colocar um pouquinho aqui. E aí eu vou fazendo isso com as outras. Nossas tacinhas já estão aqui todas completas, agora nós vamos levar à geladeira e deixar lá por umas 2 horas, até que fique bem geladinho. Pessoal, as nossas sobremesas já ficaram firmes, bonitinhas. Agora aqui no recipiente eu vou colocar meia xícara de chá de água morna, quase quente, eu esquentei no micro-ondas. Uma colher de sopa de café solúvel. E duas colheres de sopa de açúcar. Joga tudo aí. Vou pegar agora aqui o mixer e nós vamos bater tudo pra fazer um creminho. Bora lá pessoal. Pessoal, batemos aqui tudo. Bati aqui por uns 3 minutinhos. Ficou isso daqui, essa espuminha que você puxa. E fica aqui o biquinho, aqui embaixo, tá vendo? Esse daqui é o pão. Sobremesa. Vou colocar um pouquinho aqui. Vem pro outro mais um pouco. E aqui também. Assim colocando nos 3 por igual. E eu vou levar pra geladeira, pessoal. Vou deixar lá mais ou menos por uma meia hora. Só pra essa espuma ficar bem geladinha. Meia hora depois, já ficou geladinha aqui a nossa espuminha. Nós vamos pegar aqui uma colher. Pega essa parte de baixo, que é o nosso creme. Junto com a bolacha. E olha isso. Que gostosura, pessoal. Tá muito grandão, né? Pra eu experimentar. Então, eu vou jogar aqui novamente. Vou pegar só um pedacinho e vou experimentar. Hum! Pessoal, muito, muito, muito gostoso. Não deixem de fazer. Se vocês quiserem também, vocês podem estar utilizando a água bem gelada pra fazer a espuminha. Eu fiz com a água quente, né? Mas com a gelada também vai dar o mesmo efeito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Vassourinhas. Vassourinhas.